Mas então, eu quero saber assim da peça. Você que idealizou, você escreveu, ou já é algum texto adaptado, como é que funciona? Então, o projeto Moacir, chama Moacir Filhos da Dor, ele veio de uma ideia... Na verdade, ele tem como obra gatilho, né? A Iracema, do escritor cearense José de Alencar, meu conterrâneo. E ele partiu de uma provocação, se não uma constatação, que é a seguinte. Essa sensação de ser dono e estrangeiro da sua própria terra, do seu próprio lar. Como é que você se sentir em casa e, ao mesmo tempo, alheio àquele lugar. Surgiu daí esse projeto. E você adaptou então a obra, a Iracema, puxou essa ideia da obra de Iracema, de estrangeiro, e escreveu essa peça Moacir Filhos da Dor. Mas é um projeto que, enfim, já tem outras coisas que... Ele parte de um projeto maior que seria um... Que, por enquanto, está nessa fase de um espetáculo dentro de piscinas, um espetáculo de dança-teatro dentro de piscinas. Mas ele parte de uma ideia maior, ainda a se desenvolver com outros trabalhos de dança também. Inclusive, não só em piscinas, mas no mar. Como é que o corpo pode produzir dança através de uma força externa, que seria uma força das ondas. Então, a gente pegou... Eu resolvi pegar o livro da Iracema como obra gatilho. A gente não está fazendo uma adaptação da história da Iracema. A gente colheu dali algumas questões, que para nós eram relevantes, que lidavam justamente com esse filho ausente. A minha história também é um pouco parecida com essa provocação de você sair de casa em busca de um sonho. Você sair do seu lugar em busca de um sonho e, de repente, você está num entre. Você se encontra meio... Numa situação meio de perdido, nem de dom, nem de pertencimento, nem de não pertencimento. Você está no entre. Né? E aí é assim que se abre o livro de Iracema, né? O Moacir, o filho dela, que dá nome também ao nosso espetáculo. Ele é o primeiro brasileiro, ele seria o primeiro brasileiro fruto da miscigenação entre português e índio. A Iracema... O livro abre com a Iracema morta e esse filho da dor sendo extraditado da terra dele. Então, ele já vai nascer fora de casa. Essas questões fizeram a gente pensar um pouco mais sobre nós mesmos, no dia de hoje. Quem seriam esses índios urbanos? Quem seriam esses nômades que estão perdidos num lugar que eles não sabem definir muito bem? Né? E quais são essas dores que eles carregam? Tudo isso transformado num espetáculo visual de dança-teatro. E é o seu projeto de TCC? É o meu projeto de TCC? É seu e individual, né? Ou é só seu, TCC? Isso. É o meu projeto de formatura em direção teatral pelo Departamento de Artes Cênicas, na ECA. E eu tinha o interesse de trabalhar com pessoas que não fossem nem da área do teatro nem da área da dança. Como é que esses corpos podem, esses corpos cotidianos, têm potências artísticas? O que é que eles trazem para uma obra artística? E mais esse desafio de estar num espaço público, né? Que é aqui o CPUSP, trabalhando essas questões dentro da água. Então, foram alguns desafios que a gente enfrentou ao longo desse processo. Mas você falou que buscam pessoas que também não fossem da área artística. Então, a Thaís Lucena e esse Vanderson de Souza, eles não são? A Thaís, ela tem alguma experiência com teatro já. Ela é formada numa escola de teatro. Mas aqui na universidade, ela cursa o curso de Relações Públicas na ECA também. Ah, a gente. É. Ela cursa Relações Públicas na ECA. E o Vanderson de Souza, ele é formado em Biologia. Está fazendo graduação em Ciências Sociais. E está fazendo mestrado em Biologia também. Na USP. Na USP. Aham. Ah, só que você pegou muitas pessoas, né? Que não tem... Apesar de ela ter uma experiência teatral, a área, né? E a Mayra Mesquita também, que está desenvolvendo uma participação especial, ela é da FEPELED. Uhum. Mas ela vai fazer parte da performance, né? Ela vai fazer parte tanto da performance quanto da contrarregrada. Hum, entendi. E esse grupo, o performance, que grupo que é? O grupo que você formou com eles? Esse grupo, ele já tem, na verdade, vamos ter agora três anos. E algumas pessoas diferentes passaram por ele sob minha direção. Uhum. É. Eu tenho uma pesquisa que nasceu aqui dentro da universidade, que chama performance nos espaços públicos. Uhum. A partir do mínimo gesto da ação simples. Uhum. Inclusive, também, o tema da iniciação científica que eu estou desenvolvendo. com quem é orientador? Com o Antônio Araújo, professor da Escola de Comunicação e Artes. Uhum. Do grupo performance. A gente fez algumas intervenções no centro de São Paulo. Fizemos algumas performances em algumas cidades do Brasil e também na Europa. Nossa. E agora, a gente está com esse espetáculo aqui. Estamos com três experimentos diferentes. Uhum. Um no Vale do Anhangabaú, um no Teatro Municipal e esse espetáculo aqui no CPU, compreendendo diferentes caráteres públicos. Via, monumento ou patrimônio histórico e uma instituição pública. Uhum. No caso aqui. É. Então, ele é um grupo, ele é o grupo da Iniciação Científica. Esse grupo que ele é, quem é o orientador do grupo, é o Antônio Araújo. Não, na verdade, esse é um grupo que eu fundei com alguns alunos aqui da graduação. E aí, já tiveram algumas passagens pessoas de áreas diferentes, inclusive. Uhum. Então, ele não necessariamente é da ECA, porque também tem as pessoas dos outros cursos. Isso. Ele não necessariamente é da ECA. Não é um grupo de pesquisa da ECA, no caso. Não. Uhum. Mas ele tem bastante a ver com essa questão de trabalhar uma... Primeiro, trabalhar a performance, que já é uma brincadeira com o nome performance. E pensar numa expressividade que estaria anterior a uma questão puramente estética, o teatral, né? Há símbolos que já estão mais... como eu posso falar... mais decodificados, que a gente reconhece que é uma linguagem teatral. E muito mais uma tentativa que é anterior à forma. Pensar em formas que já estão presentes no nosso cotidiano e elas têm essa latência artística. Uhum. E vai ser outubro inteiro? Vai ser. São alguns dias, né? Porque vocês divulgam como outubro, porque são muitos dias de outubro, né? Vai ser de sexta a domingo, durante o mês inteiro, aqui no CPUS. Uhum. Sexta e sábado vai ser de sete e meia às dez horas, dez e meia. Uhum. E domingo vai ser de seis e meia às nove e meia. Nossa, e como é que foi? Você conseguiu CP até de domingo. Foi... como você falou que começou em dezembro, mas em dezembro começou a procurar, a idealizar. Em dezembro já estava quase tudo formado e aí que vocês começaram a cobrar o FII e essas coisas. Então, essa foi uma parte, dentre os tantos desafios, essa parte burocrática também é importante. E a gente tem contado bastante com o apoio do próprio CPUSP, né? Eu acho que tem sempre essa questão de propor um uso diferente para esse espaço, que primeiro é destinado ao esporte. de repente vem uma proposta de trabalhar a arte nesse lugar e acreditar nessa possibilidade. É... com certeza essa fricção gerou alguns impactos, né? E que eu acho saudáveis, proveitosos. Então começa com esse desejo de trabalhar uma dança dentro da água, né? E aí, em dezembro do ano passado, a gente procurou a instituição aqui, com os ofícios e com o pedido, de desenvolver um projeto de dança num espaço muito convencional. Mas esse projeto em si já estava escrito, já estava tudo pronto. Só faltava mesmo procurar essa... O desejo era de trabalhar um espetáculo de dança-teatro a partir da obra de Iracema. Uhum. A dramaturgia surgiu com o nosso... com a nossa estada aqui. Uhum. Que é um trabalho também que eu chamo de inscrição e escritura corporal. Como é que você pode trabalhar num lugar que tem um caráter público, tem uma circulação grande de pessoa, absorver daquele lugar os fluxos dele, as dinâmicas dele, pra aí começar a intervir e não já chegar com uma proposta tão fechada ao conto da gente saber como a gente mexeria nesse espaço. Entendi. Mas primeiro então procurar um espaço, depois vamos ver o que a gente pode fazer aqui, e como... como desenvolver e como trabalhar, né? Isso, a nossa certeza era. Um espetáculo de dança dentro da água a partir de Iracema. O que ia surgir daí, o processo foi que mostrou pra gente. E aí, como é que funciona? Onde que vão ficar os espectadores? Como que eles vão enxergar dentro da água? Como é que vai funcionar assim? Isso é uma coisa curiosa de você perguntar. Porque pra gente, o trabalho acaba ganhando algumas formas diferentes de expectância. Uhum. O público compartilha essa experiência. De março até agora, a gente teve uma experiência bastante interessante, como eu falei, que foi de absorver os fluxos do lugar. Perceber como é que os usuários vinham pra cá, que atividades eles desempenhavam aqui, né? Mandar, pegar sol, estudar... E de repente, pessoas que dançam nesse lugar aparecem. Uhum. A gravação naquele dia, não vai poder nesses dias. Nesses dias ele vai estar fechado pro espetáculo, no período da noite. E a forma do público se relacionar com esse espaço, justamente, é de que eles possam, tanto quanto a gente, sentir esse lugar. como se eles estivessem passando num parque. Uhum. Então eles têm essa liberdade de transitar por esse lugar. A gente vai ter algumas cadeiras dispostas ao longo da piscina, mas a indicação é que eles possam assistir o espetáculo da grama, do trampolim, dos blocos, dos próprios blocos da piscina. Porventura se sentar em algumas cadeiras, mas eles têm essa liberdade de trânsito, de se aproximar e se distanciar da ação o tempo inteiro. Uhum. Inclusive, também, há a possibilidade de assistir o espetáculo debaixo d'água. Uhum. Tem uma visão subaquática e eles também vão receber essa orientação. Uhum. Então, antes da peça, vocês já vão começar a divulgar também, pode trazer maiô, pode trazer biquíni, essas coisas pra... A gente não conseguiu ainda quebrar essa barreira da vida, que é o que a gente gostaria de possibilitar ao público essa experiência, inclusive mais direta mesmo. Uhum. Mas, por fim, de acordo com a instituição, que a gente pode, é, convidá-los a transitar por esse espaço, se aproximar dessas ações, entendendo de que se trata realmente de composições visuais e muito menos de um discurso tão claro. Então, como é que essas imagens chegam em cada um. e... a gente tem um acompanhamento, inclusive, de salva-vidas obrigatório pra garantir a segurança, inclusive dos platformers. A gente tem um acompanhamento, mas o público não poderá, infelizmente, dessa vez, ele não poderá entrar na água, chegar a esse grau da experiência. Entendi. Pra vocês não ficaram o tempo inteiro dentro da água? Ou tem algumas, algumas... as partes do espetáculo que vocês nem saem, fazer alguma coisa fora? O espetáculo, ele é dividido em nove partes. Uhum. Cada uma, internamente, ela tem uma justificativa, tem um nome, que não é revelado ao público. O público, o público experimenta essa sensação dessas imagens, desses corpos em deslocamento. Uhum. Então, os performers, eles transitam tanto dentro da água, quanto fora. Uhum. Estão ocupando esse espaço, principalmente, das duas piscinas. E vão utilizar as duas piscinas? Isso. A de 50 e a do tanque. E o entorno também. Uhum. Essa é uma coisa muito interativa, então. Porque, como vocês também vão estar em transição o tempo todo, os espectadores também vão acompanhando, vão andando, né? Eles têm essa possibilidade de itinerância. A gente convida eles à itinerância. Mas, é um espetáculo que, na verdade, ele é muito silencioso. Uhum. Então, a interação se dá de maneira tão direta, no sentido de... de uma interpelação, de uma interlocução, né? De chamar a algo. É muito mais uma interação que está na força dessas imagens, no corpo de quem vem assistindo. Uhum. Então, eu acabo dizendo que se trata bastante de... de chamar o público para um sonho. Uhum. Para uma atmosfera de repouso, de relaxamento. Ao ponto que eles, de fato, sonham. Ou de olho aberto ou de olho fechado. Uhum. 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 Então, esse espetáculo, parte de uma... daquela provocação que eu te falei, bem pessoal, de alguém que deixa a própria cidade, a própria terra, buscando esse sonho, esse algo, esse desejo que a gente profissionalmente ou pessoalmente vai atrás, essa cisão me pareceu bem importante de que fosse contemplada também no levar esse trabalho como devoluta para a cidade. Uhum. Né? E aí, eu acho que o Moacir Filhos da Dor é justamente pensar o que é que... em busca... em busca de que a gente se mobiliza tanto, a gente chora tanto, quais são as nossas dores de hoje em dia. O que é que nos faz nossos amores, a violência que está cada dia mais presente no nosso cotidiano. Do ligar a televisão, a olhar para alguém, a contemplar uma cena de violência no meio da rua. Que o universo é esse que a gente está vivendo? Quais são os rumos que a gente vai dar mesmo para a nossa humanidade? Em que o que resta para nós é o chorar essa água toda, desse caos urbano, desse mar urbano que embala a gente, ou começar a agir de maneira diferente. Uhum. Legal. Alguma outra coisa que você quer falar da peça, dessa idealização? Não sei. As motivações são muitas, né? Para a gente estar buscando agir num espaço público, com pessoas que não necessariamente são diretamente da arte. O que essas pessoas trazem nos corpos, né? Para poder, justamente, compartilhar com os outros. As motivações, como eu disse, são muitas. Inclusive, uma pesquisa paralela que a gente começou a desenvolver, que fazem parte desse projeto maior, que não se encerra nesse espetáculo, é estudar mais as comunidades indígenas no Brasil. A gente parte de uma relação de cisão com a própria terra. E, se você for pensar, os índios hoje são uma figura à margem. São as figuras que também estão no entre. Um entre diferente do que a gente reconhece para a gente enquanto grupo. Eles também estão perdidos. Se vendo forçados em sair da tradição deles e absorver novos valores e ainda não serem identidade nacional. Então, a pesquisa permitiu com que a gente lançasse esse olhar também para a comunidade indígena, que não pode ser generalizada como os índios. A gente tem 914 nações indígenas no Brasil. E o que é que isso importa para mim? Eles, tanto quanto os homossexuais, tanto quanto as prostitutas, tanto quanto... ou em graus diferentes. Os mendigos são figuras que estão à margem. Que estão aí sendo empurradas de um lado para o outro. Esse é mais um lugar que a gente ainda quer aprofundar. E você falou que faz parte de um projeto maior, que é o projeto do grupo Performance. Isso. Que não acaba só aqui. Esse é o seu projeto de TCC. E aí você se forma esse ano? Me formo esse ano. E aí depois você vai continuar com esse grupo... A ideia é que a gente continue com esse espetáculo já, né? Agora a nossa próxima temporada em Fortaleza. Próximo ano a gente consiga levar esse trabalho que nasceu aqui dentro para outros lugares. E aí começar a aprofundar algumas questões que durante um ano, ou... Digamos que estamos aqui desde março há uns seis, sete meses. Uhum. Essas questões elas saltam. Mas elas precisam de um tempo maior de... De ferveção. É. Ah, eu acho que é isso então. Obrigado. Obrigado a você.